É um prazer estar aqui hoje, muito obrigado que me rolou Salve raça, salve livre, tamo junto rapaziada Essa aqui é a nova, chama a carta marcada Só espero que os seus sonhos não se disforçam E que a redenção de muitos seja amostrada O que for que são os amigos do seu lago Venho no som, a melhor forma de te falar Que desculpa a verdade Fazer o certo é uma questão de ponto de vista Apenas um cumprante minha vida 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 Não tem nenhuma moidada Suficientade é o que me faz viver Fazer o sete é uma questão de ponto de vista Apenas luto pra que minha vida Mas tudo pra que minha vida Vamos aí rapaziada, quero ver Já começou, já começou, já começou Sem nenhuma vaidade Simplicidade é o que me faz viver Ele diz quando é verdade, mas Seja o melhor que puder ser Seja o melhor que puder ser Seja o melhor que puder ser Valeu, valeu Valeu do caralho